E não é só música, só diversão não, morô mano? Web é política também, tô aqui com o senador Eduardo Suplicy do PT, morô? Conta pra nós aí a treta lá do promotor com você, fala aí. Olha, eu acho que o promotor cometeu um engano ao querer proibir a música Isso É Uma Guerra, porque quando nós aqui, e eu vim hoje, até trouxe meu filho Supla pra assistir junto comigo aqui o show do Facção Central, o que se percebe é, quando eles cantam Isso É Uma Guerra, eles estão querendo demonstrar exatamente como é que poderia ser o Brasil se houvesse possibilidade, sobretudo na periferia, e todas as pessoas jamais terem que realizar qualquer tipo de ação para trazer a comida para a sua família, para ter as suas crianças na escola, para viverem com dignidade. Então, não precisaríamos estar vivendo numa guerra. É como o Homem na Estrada de Os Racionais e outras músicas de todo o movimento hip-hop. Não é à toa que a juventude canta essas músicas. Ainda esta semana, eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas. Então, eu mostrei para meus alunos um pronunciamento do Martin Luther King Jr. I Have a Dream, eu tenho um sonho para mostrar como poderia ser construído um mundo melhor. Depois, eu pus também o CD dos Racionais, o Homem na Estrada, para os alunos compreenderem como é que sente hoje o povo da periferia sobre o seu cotidiano. Isso É Uma Guerra, também constitui uma maneira de as pessoas estarem percebendo o seu dia a dia. Então, eu acho que precisamos explicar ao promotor e ao juiz da importância de haver a liberdade de expressão. E explicar bem a ele que não se está querendo incitar o crime. Está querendo transformar a sociedade para que haja a verdadeira paz baseada na justiça. Olha o que, aí foi Eduardo e Suplicy. Semi-analfabeto, armado e perigoso. Querendo sua corrente de ouro, atacando seu pulso, atacando seu bolso. Fica com estreia aí, Rá, diga. Daqui a pouco tem mais. Vai se foder, descarrega essa peteira. Mato filho, não dói. E aí, Eduardo, mano, os caras pararam o clipe, mas aí, depois disso aí vocês só subiram o Ibope, malou? Vários shows, certo, mano? Todo mundo canta na música. O que você tem a dizer? É o seguinte. Tem mano que almeja vender um milhão. Tem mano que almeja vender dois. O que o Facção sempre almejou foi o respeito da favela, o respeito da periferia dos mandos que a gente direciona a música. Isso aí, graças a Deus, a gente já tinha. Claro, a partir do momento que alguém censura a sua música, isso vem a nível nacional, está em tudo quanto é jornal, dá o nome. Mas isso aí, de repente, não quer ter que ir com sucesso e tal. Estamos lutando aí para tentar colocar o videoclipe, porque a intenção, desde o primeiro momento, era colocar o problema social, não fazer apologia ao crime. Vai fazer outro vídeo? A intenção é prosseguir, porque se o Facção parar, se o Facção deixar para lá, os caras vão achar que estão certos. E daqui a pouco vão querer censurar mais grupos, vão tentar colocar uma liberdade assistida no hip-hop nacional. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Pô, 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 pô! A boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Senador Eduardo Suplicy falou uns bagulhos a favor do Facção. Eu achei da hora, e aí? Não, isso aí aconteceu porque é o seguinte, o promotor no programa falou que jamais o senador ficaria do lado de um grupo igual a Facção. Ele falou de um grupo que ele não conhecia, não sabia qual que era a intenção. O promotor, como já conhece, sabe o ideal do rap nacional, não concordou e veio dar o depoimento dele ao nosso favor, contrariando o que o promotor pensa. O rap não para e o Facção só tem colaborado pra isso, molô? Aí, mano, bota só de seis tempos, molô, mano. Fica ligado, a gente já volta, falou? Pra roubar seu filho, meter um latrocínio, perdi a mira a menina e desola, bensei no raciocínio. Meu cara, é um defenso, mas o velho é доб fps, a geria bota, do meu放ado é um veneno da lenta. Men wear os violenta, aqui eu faço coendjeta, matro suporte, fracala-bota-bota. Eu cago um cortejo, um carro vulnerário Basta tua vida sonhando